Fala Doc, beleza? Mais uma noite de live e hoje, como a gente combinou, vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, a anatomia, né, dele. Espero que vocês cheguem, que vocês participem bastante, a gente vai conversando, interagindo, preparei 10 questões para respondermos essa noite, beleza? Pode deixar comentários, qualquer dúvida, sugestão também, estamos aí recebendo, beleza? Então já vamos começando? Então vamos lá. Sobre o sistema reprodutor feminino, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É o sistema responsável pela produção de gametas e de hormônios para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, além de propiciar o desenvolvimento e crescimento de um novo ser. Letra B. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Letra C. O sistema reprodutor feminino possui apenas um órgão externo, a vagina ou pudendo. Ou letra D. Todos os órgãos do sistema reprodutor feminino encontram-se dentro da cavidade pélvica. Lembrando que é a alternativa incorreta. Vou deixar aqui certinho para vocês irem lendo e podem colocar ali nos comentários a resposta, tá certo? Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho. O sistema reprodutor feminino é formado por alguns órgãos. Vamos lá, vamos listando assim em ordem para lembrar. Dois ovários, as duas tubas uterinas, o útero, a vagina e o pudendo. Da vagina para cima, vagina e tudo que eu falei antes, vagina, útero, tubas uterinas e ovários, ficam dentro da cavidade pélvica. O pudendo fica na região externa. Esses que ficam dentro, estão dentro da cavidade pélvica, certo? E o pudendo, é claro, fica na parte exterior, mas uma parte dele ainda é dentro dessa cavidade pélvica. Vai fazer continuidade com a vagina, que entra no útero, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que achar uma resposta incorreta. Vamos lembrar que é realmente um sistema responsável pela produção de gametas. O gameta feminino que a gente sabe é o oócito, que ele é o citado. A gente fala ovulação, mas o óvulo mesmo é só quando acaba ocorrendo a fertilização, junto com o espermatozoide, que ele acaba terminando a sua meiose, né? Mas, enfim, faz também a produção de hormônios sexuais femininos, que a gente sabe que é todo envolvido no processo da menstruação e gravidez, inclusive. E esses hormônios também fazem parte do desenvolvimento das características sexuais secundárias, como desenvolvimento de pelos, mamas, alargamento de quadril, enfim. E propicia, claro, o desenvolvimento e o crescimento de um novo ser, que no caso é a gravidez. Então, a letra A está correta, certo? Então, vamos para B. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino são os ovários, as tubas uterinas, correto, o útero e a vagina. Perfeito. São esses mesmos. Vou ver se alguém botou alguma coisa aqui. Bom, o sistema reprodutor feminino possui apenas um órgão externo, a vagina ou pudendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vagina é o canal que fica dentro, realmente, é um órgão interno do sistema reprodutor feminino. Mas pudendo é a vulva, é aquilo que fica fora do corpo, é um órgão externo. Então, por isso que essa é a alternativa errada. Vagina e pudendo não são sinônimos, são duas coisas, dois órgãos, duas estruturas totalmente diferentes. Por mais que vulgarmente se chame a vulva de vagina, anatomicamente isso é incorreto. Beleza, Doc? Então, a letra C é a incorreta. Fechou, acertamos. Já mostro a imagem para vocês. Vamos só analisar a D, que eu já tinha falado, né? Os órgãos do sistema reprodutor feminino encontram-se dentro da cavidade pélvica. Tá perfeito. Aqui na imagem, a gente pode ver os ovários, dois, as duas tubas uterinas, o útero. Aqui a gente tem a região do service, né? O colo do útero, a vagina, que é o canal, né? E aqui a vulva com todas as suas estruturas, clitóris, hímen, os grandes lábios, pequenos lábios, o orifício, aqui tem a abertura da uretra. Aqui aparece o ânus também, mas é claro que não faz parte do sistema reprodutor feminino. Beleza, Doc? Então, vamos lá para a próxima. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre os ovários. Sobre a anatomia dos ovários, assinale a alternativa correta. Agora a gente está procurando uma certa. O ligamento próprio do ovário ou útero ovárico une o polo uterino do órgão ao útero. Letra B. Os ovários apresentam duas faces, uma mesovárica e uma livre, e duas margens, uma lateral e uma medial. Letra C. O ovário apresenta ligamentos peritoniais, como forma de estabilização da sua posição, como, por exemplo, o mesentério. Letra D. Os ovários são glândulas que produzem os gametas e os hormônios sexuais femininos, e estão localizados na escavação vésico-uterina. Então, coloquem aí a resposta para mim, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, como a gente falou antes, a gente possui mesmo dois ovários e ficam em cada lado, né? E eles acabam produzindo, sim, os nossos gametas femininos, né? Os ócitos. E produzem também hormônios que fazem o desenvolvimento de... Tanto da progressão do ciclo menstrual, quanto também de características sexuais, beleza? Eles têm, sim, esse ligamento próprio, que liga o ovário no próprio útero. Eles têm alguns outros ligamentos que a gente vai ver já já em algumas outras questões, beleza? Que mais? Ele é... Ele possui duas faces, realmente, mas não são faces chamadas mesovárica e livre. Eles... O nome das faces são uma lateral e uma medial. E as margens, que são chamadas de mesovárica e lisa. Por isso, a letra B está errada. Eles têm esse ligamento peritonial, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado depois. Só que aqui, falo uma coisa que é um erro bem, bem, bem forte. Mesentério. Mesentério não é do sistema reprodutor feminino, é o mesovário, se for, né? Então, por isso que está errada. São glândulas que produzem os gametas e hormônios sexuais femininos e estão localizados na escavação vésico-uterina. Então, está errado. Por quê? Porque eles não estão na escavação vésico-uterina, via de regra, é óbvio. Eles estão na escavação reta-uterina. O que são essas escavações? São algumas dobras que aparecem por causa do peritônio. A gente vai ver também em uma próxima questão e vai ficar bem claro isso, beleza? Então, a correta realmente é a letra A. Vamos ver se alguém botou alguma coisa. Beleza. Aqui. Perfeito, isso mesmo. O ligamento próprio do ovário ou útero ovárico pode receber os dois nomes, beleza, Doc? que une o polo uterino do órgão ao útero. Aqui o polo uterino dele é o que fica mais próximo, né? As duas margens, né? A mesovárica, a livre e os dois lados, né? Medial e lateral. Beleza? O ligamento redondo aqui mostra o que mais. Aqui o ligamento próprio, beleza? Mas já vamos ver mais um pouquinho sobre eles. Deixa eu ver se na outra imagem mostra para vocês aqui, do mesentério. Ó, aqui não é mesentério, é mesovário, beleza? Aqui dá de ver certinho também que aqui está o colo sigmoide. Então, o nome dessa escavação em que os ovários ficam presentes está entre o útero e o reto. Então, é reto uterina, beleza? O que fica aqui entre a bexiga e o útero? Aí é vésico... Vésico... Opa! Buguei. É a escavação vésico-uterina, tá certo? Aqui aparece também, ó. Aqui, o ovário, a tuba uterina, o ligamento redondo, beleza? Aqui o colo e aqui a gente pode ver de novo que ele está nessa cavidade reto uterina. Beleza, Doc? Vamos para a próxima. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho, então, já que a gente acabou de ver, sobre as tubas uterinas. Novamente, ele quer a alternativa incorreta sobre as tubas uterinas. Vamos ler as alternativas. Letra A. As tubas uterinas apresentam uma extremidade aberta em funil com diversas franjas e uma extremidade que desemboca no útero. Letra B. Os ovócitos são produzidos pelos ovários e liberados diretamente no lúmen das tubas uterinas. Letra C. Os ligamentos da tuba uterina são os ligamentos mesosalpinge, peritonial e o ligamento suspensor do ovário. Letra D. A tuba uterina é dividida anatomicamente em quatro partes, em fundíbulo, ampola, ístimo e porção uterina. Beleza, lembrando, ele quer a incorreta. Vamos falar um pouquinho sobre as tubas uterinas. A gente viu ali nas imagens anteriores que elas fazem realmente a ligação entre o ovário e o útero. Só que a gente tem que lembrar que elas não estão ligadas fisicamente, assim, intimamente com os ovários. Há um certo espaço entre o ovário e as tubas uterinas. Então, o que elas são? São um tubo, digamos, feito de musculatura lisa, que é responsável por fazer essa condução, tanto do ócito até o espermatozoide, e é também por ali que os espermatozoides vão passar para encontrar esse ócito, para ocorrer a fecundação. Ela é dividida em quatro partes, o infundíbulo, a ampola, o ístimo e a porção uterina, que é também chamada de intramural. Na porção do infundíbulo, a gente encontra as fímbrias, que são como se fossem uns dedinhos, assim, uns pelos, digamos. Não são pelos, na verdade, né? Mas, entendo, em projeções, assim, que fazem essa captura do ócito quando ele é ocitado. Por quê? Porque ele não é ocitado já diretamente dentro da tubuterina, porque realmente ela não tem esse ligamento. E ele pode ser ocitado de qualquer região do ovário. Então, essas fímbrias fazem meio que uma varredura do ovário e capturam, levando ele para o interior, para que possa acontecer a fecundação. Tanto que, em alguns casos, assim, raro, muito, muito raro, pode ocorrer uma gravidez ectópica fora da... mesmo fora das tubas uterinas, né? Na cavidade abdominal, por causa disso. Porque o oócito fica fora, né? Então, ele não é ocitado diretamente dentro, na luz da tubuterina. O que faz com que a alternativa B esteja incorreta. Perfeito. Aqui a gente pode ver essa imagem, eu acho ela maravilhosa. Foi durante um exame que uma paciente estava fazendo e ela acabou, ela estava ovulando, né? Ocitando, para falar corretamente. E pegou bem na hora. Então, aqui aparece o processo de ocitação, aqui é o ovário dela. Muito linda essa imagem, eu acho ela incrível. Beleza? Vamos ver as outras, então. As tubas uterinas apresentam uma extremidade aberta em funil com diversas franjas e uma extremidade que desemboca no útero. Beleza, essa extremidade que tem as franjas... Está aqui, ó. A porção com as fímbrias, certo? Aí, a porção aqui que fica dentro do útero, que é a intramural. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Beleza. A intramural. Então, as fímbrias fazem... Aqui até aparece bem certinho nessa imagem. Em alguns livros não fica muito claro de ver isso, né? Que não tem essa conexão real, né? Se tem um certo espaço entre as tubas e o ovário. Beleza? Vamos ver a outra aqui. Os ligamentos da tuba uterina são o ligamento mesosalpinge peritonial e o ligamento suspensor do ovário. Mesosalpinge peritonial, suspensor do ovário, que ajuda a manter o infundíbulo da tuba voltado para o polo tubário. Aqui, ó. O ligamento largo do útero, também chamado mesosalpinge. Aqui. E aqui o ligamento útero ovário. Deixa eu achar o outro aqui. Aqui o infundíbulo com as fímbrias. Essa imagem é legal, porque é uma imagem real de anatomia, né? Qualquer outro? Eu esqueci o nome. Mesosalpinge... Ah, o suspensor do ovário. Vamos ver se ele aparece aqui. Bom, mas enfim. Ele vem aqui dessa... É aqui assim, ó. Ele vem da parte mais voltada para a tuba e liga lá com a cavidade. Da tubuterina voltada para o polo tubário. Isso. Beleza, Doc? E a última, a tubeterina dividida em quatro partes, realmente. Infundíbulo, que é a posição mais distal, onde estão as fímbrias. A ampola, que é uma parte de maior comprimento, que tem uma dilatação. O ístimo, que é a parte intermediária, onde tem o estreitamento. E a porção uterina. Então, está aqui, representado, né? A gente já viu essa imagem antes. Perfeito, Doc? Vamos para a próxima. A gente vai falar, na próxima, um pouquinho sobre o útero. Vamos lá? Então, vamos lá. Letra A. O útero está completamente revestido por peritônio em todas as suas faces, margens e porções. Letra B. O útero apresenta três camadas, sendo a mais interna o perimétrio e a mais externa o endométrio. Letra C. O útero apresenta como ligamentos os ligamentos largo, o redondo do útero e o útero ovárico. Letra D. As estruturas anatômicas internas e externas do útero são as mesmas. Coloquem aí nos comentários para mim qual que vocês acham que são as corretas. Qual que são? Não, né? Qual que é a correta. Beleza? Sobre o útero. Vamos lá? Quando eu tomo uma aguinha. Bom, como falava ali no enunciado, o útero realmente é esse órgão responsável por armazenar, digamos, nos nutrir, envolver e gerir essa gestação, um feto se desenvolve ali dentro. Então, ele tem uma capacidade de fazer uma hiperplasia muito grande, desenvolver, se aumentar muito de tamanho para aguentar uma gestação de uma criança que vai nascer com três quilos, né? Então, como que ele é formado? Ele possui realmente três camadas, endométrio, miométrio e perimétrio, essas de dentro para fora, endométrio, miométrio, perimétrio. O endométrio é realmente a camada que descama durante a menstruação, é muito famosa, por isso a gente conhece assim de nome, né? Aí temos o miométrio, que é a camada intermediária, composta por muito músculo, depois temos o perimétrio, que é a camada exterior dele. Ele apresenta estruturas anatômicas um pouco diferentes quando a gente analisa por dentro e por fora. Por fora, a gente pode dividir ele em fundo, que é a parte mais superior, o corpo dele, depois vem o ístimo, que é a parte em que dá um afunilamento, e o colo do útero, que é a região que faz a conversa, assim, digamos, entre a porção da vagina e o útero, beleza? Dentro dele, a gente pode encontrar a própria cavidade uterina, o ístimo, que também recebe o mesmo nome, só que pela parte interna, e também a cavidade do colo do útero, beleza? Então, um pouquinho disso a gente já pode ir pensando nas alternativas. A letra A. Alguém botou ali qual que é a correta? Então tá, vamos lá. Letra A. O útero está completamente revestido por peritônio, em todas as suas faces, margens e porções. Não. O útero é revestido por peritônio, sim, mas só nas suas faces, anterior e posterior. É como se o peritônio viesse, assim, da parede, aqui, né, do abdômen, né, digamos, fizesse a volta por cima dele e depois continuasse para trás. Então, essa tá errada, ele não é totalmente revestido por peritônio. Apresenta três camadas. Sim, a gente falou disso. Sendo que a mais interna é o perimétrio, a mais externa o endométrio. Até pela semântica, né, a morfologia da palavra, a gente já vê que tá errado, porque endo é dentro, então o endométrio é a camada mais interna. Beleza. Será? A gente viu alguns antes, mas vamos ver. Se a gente não lembra, vamos analisar a D. As estruturas anatômicas internas e externas do útero são as mesmas? Não. Daí a gente acabou de ver que a gente externamente divide ele em fundo, corpo, ístimo e colo, e dentro a gente tem a cavidade do útero, ístimo e cavidade do colo. Por isso tá errada. Então, realmente, a certa é a letra C, e a gente pode perceber aqui que ele tem realmente o ligamento largo, aqui. Aqui, ligamento largo. Aqui, o ligamento redondo. E o ligamento próprio. Aqui é o ligamento próprio do ovário, não sei porque ele tá coisando isso. Acho que era de outra questão, mas enfim. Ligamento redondo do útero, que vai da parte superior do útero em direção aos órgãos genitais externos. Ele faz uma ligação lá com uma parte da vulva, dos lábios maiores, assim, só que, obviamente, internamente, né? Pra manter o útero na sua posição. E tem o ligamento útero-ovárico aqui, que é pra manter o ovário ligado ao útero certinho na sua posição. Tá certo. E aqui, acho que a gente consegue ver as camadas. Ah, não. Eu quero mostrar essa imagem aqui. Ó, a cavidade uterina, o ístimo, o fundo dele, que a gente pode falar que é por fora, o endométrio, que é a camada que descama, miométrio, que é a camada muscular, né? O perimétrio é a camada externa. O colo do útero seria essa região aqui embaixo, beleza? Aqui, o service também. Beleza? Ali a mesma imagem pra mostrar. Ah, aqui, perfeito. O peritônio. Tá vendo? Eu adoro essa imagem porque mostra muito bem. Aqui vem da parte anterior do corpo. O peritônio é essa camadinha aqui, azulzinha, digamos. Então, a gente pode ver que ele faz esse contorno do útero. E lembra que nas outras questões a gente estava falando sobre os recessos, assim, que tinha aquelas escavações reta uterina e vesico-urinária? É isso. Entre a bexiga e o útero, aqui. Vesico-uterina, perdão, falei errado. E aqui, a escavação, meu Deus, reta uterina, beleza? E aqui a gente pode ver bem certinho que é nessa escavação reta uterina que a gente encontra os ovários, perfeito? E dá pra perceber também que o útero não é completamente revestido por peritônio, por causa dessa configuração dele, que aqui, nessa parte, ele não é revestido. Perfeito, Doc? Vamos pra próxima. Agora, na questão 17 do nosso plano. Esse plano tem 20 questões. Eu separei 10 pra fazer com vocês, beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a vagina. Assina lá o que for correto. A vagina atravessa o assoalho pélvico, comunicando as regiões pélvica e perineal. Letra B. A vagina está localizada na região do períneo, anteriormente à uretra e posteriormente ao canal anal e retal. E ao reto. C. A vagina apresenta um formato cilíndrico, com aproximadamente 3 centímetros de raio e o seu canal sempre preparado para penetração. Letra D. O fórmice anterior da vagina é o local preferencial para a deposição dos espermatozoides. Enquanto vocês pensam e vão colocando ali pra mim no chat qual que é a resposta correta, vamos falar um pouquinho. A gente já falou antes que não podemos confundir a vulva, o pudendo, com a vagina, porque são coisas diferentes. A vulva é a parte externa, a vagina é a parte interna, é o órgão de cópula. Então, ele é formado por musculatura lisa também e um pouco, acho que também tem alguma musculatura ali envolvida estrelada esquelética, mas é um órgão que a gente tem que pensar que ele não é um cilíndrico, como a gente vê nas imagens, porque a gente vê sempre em corte. O que que acontece? As paredes da vagina são sempre colabadas para evitar que entre micro-organismos, é uma proteção a mais do nosso corpo. Então, daqui a gente já tira uma dica. Não podemos dizer que é um formato cilíndrico e que tem um canal sempre preparado para penetração. Não, ele está sempre colabado. E, obviamente, para penetração precisa de toda uma lubrificação para ocorrer. O que mais? A vagina atravessa o assoalho pélvico comunicando as regiões pélvico e perineal. Será? Vamos para a próxima. B. A vagina está localizada na região do perinho, anteriormente à uretra e posteriormente ao canal anal e ao reto. Então, aqui tem um errinho de definição. Ela não está anteriormente à uretra. A uretra vem... Ela é posterior à uretra, na verdade, e anterior ao canal anal e retal. Por quê? Porque fica a uretra, se a gente lembrar da vulva, a gente consegue pensar um pouquinho como é dentro também. Na vulva, a gente tem o ósseo da uretra, o ósseo externo da uretra, depois tem o ósseo externo da vagina e depois que vem o ânus. Então, pensando dentro, a uretra vem primeiro, depois vem a vagina, depois vem o ânus. Então, a letra B está errada por isso. Erro de definição. Aqui fala um pouquinho de fórnices. O que são esses fórnices? O fórnice é uma região que faz uma certa entrada, como se fosse uma escavação, sabe? Quando a vagina se conecta com o colo do útero. A gente pode pensar que ela faz algo assim. Aí, cria essas regiões como se fossem bolsas, em toda a volta do colo do útero. Aí, tem as laterais, a anterior e a posterior. O que acontece? É uma região que ocorre o depósito de espermatozoides, porque é um saco com fundo, na realidade, né? E daí, entra aqui já o colo do útero. Mas acontece que tem essas regiões em que os espermatozoides ficam depositados e acabam nadando de volta para dentro do útero. E aí, são chamados de fórnice. E ele fala que é no fórnice anterior da vagina o local preferencial para a deposição dos espermatozoides. Na realidade, não. É o fórnice posterior, esse lugar preferencial de deposição dos espermatozoides. A gente já vai ver na imagem, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Então, a correta é realmente a letra A. A vagina atravessa o assoalho pélvico e comunica as regiões pélvica e perineal. Aqui a gente pode ver. Aqui o perineo, essa aqui é a vagina e aqui a cavidade pélvica, né? Como eu tinha falado na outra alternativa, primeiro a gente tem a uretra. Então, vem a bexiga, uretra, canal vaginal, ânus reto. Então, lembra aquela questão? Tinha um errinho de definição. Falava que a vagina era anterior à uretra, né? E posterior ao canal anal. Nem tem como isso acontecer. Bagunça total da anatomia, né? Vamos ver ali aquela dos fórnices para mostrar o que são. Se a gente olhar bem... Deixa eu ver se vai dar zoom. Beleza, ó. Estão vendo que tem esse recesso? A gente tem que pensar isso de uma forma 3D. Isso acontece tanto na face anterior, perdão, posterior e também nas laterais. Mas na região posterior, tanto pela anatomia mesmo, assim, da onde ocorre a cópula, a deposição dos espermatozoides acaba sendo maior nesse fórnice posterior. Ele acaba nadando de volta para dentro do útero para tentar entrar, né? Nas tubas uterinas para, quem sabe, ocorrer ou não a fecundação. Tudo depende se vai ter um ósseo lá esperando. Beleza, Doc? Então, vamos para a próxima. A próxima é a 16 do nosso plano de ensino. Toma uma aguinha. Já fala um pouquinho agora sobre vulva ou pudendo. Lembrando, né? Tem aquela grande diferença que não é vagina, como a gente fala vulgarmente. Ele quer a alternativa correta. Então, vamos lá. O monte público está localizado posteriormente à sínfise pública. Sendo rico em tecido adiposo e epitélio com pelos. Os grandes lábios não apresentam pelos, enquanto os pequenos lábios podem apresentar pelos. C. As glândulas vestibulares estão presentes em todo o canal vaginal, mantendo a lubrificação. Ou letra D. O clitóris apresenta ramos, corpo, glândula e tecido erétil altamente vascularizado. Beleza. Vamos pensar um pouquinho. Ele quer a correta. Então, vamos colocando nos comentários o que vocês acham que está correta. Ou o porquê que alguma alternativa está errada. Pode colocar aí também. Se ficaram com alguma dúvida também, óbvio. A vulva, ela é composta, né, se a gente for pensando de fora, assim, pra dentro, a gente tem os grandes lábios, que é a região onde tem os pelos. Tem o monte público, que é uma região anterior à sínfise pública, que é um pouco mais rica em gordura, usualmente, pra proteger essa região de osso, né. Depois tem dentro dos pequenos lábios, tem a abertura da vagina, da uretra, tem acima da entrada ali a glândido clitóris, que é um órgão de tecido erétil, que na embriologia, se a gente lembrar, é um órgão similar, né, ao pênis em si. Tem as características bem semelhantes quando a gente estuda o desenvolvimento dele. Então, vamos analisando as questões. Por que que a letra A estaria errada? O monte público está localizado posteriormente à sínfise pública. Mas, de novo, né, um errinho de definição anatômica. Ele está anterior à sínfise pública. Na frente tem o osso da sínfise pública, e o monte público está na frente dele, pra proteger. Porque realmente é um tecido adiposo, é um tecido, uma região, né, rica em tecido adiposo, e também há pelos nessa região, que se desenvolvem como uma característica sexual secundária. Beleza? Os grandes lábios não apresentam pelos. Errado! Não apresentam pelos, obviamente, na infância, mas como característica sexual secundária ao aparecimento de pelos nessa região. Mas, um erro pior ainda, né, estaria que os pequenos lábios podem apresentar pelos. Não, os pequenos lábios nunca apresentam pelos. Beleza? As glândulas vestibulares estão presentes em todo o canal vaginal, mantendo a lubrificação. Não! Elas não estão presentes em todo o canal vaginal. Ela só está presente no vestíbulo, na região entre os pequenos lábios. Beleza? Nessa região, ela é chamada de vestíbulo da vagina. Vestíbulo? Vestíbulo? Tá certo. Vestíbulo. E é ali que tem o ósseo da uretral externo, o ósseo vaginal e também o clitóris. No ósseo da vagina é onde a gente pode encontrar tanto o ímen, que é uma membrana, que sela a vagina também. O canal vaginal, né, claro, tem algumas perfurações. Mas que também é uma forma de proteção para evitar que micro-organismos entrem. Mas, caso já tenha ocorrido a ruptura desse ímen, a gente encontra as carúnculas iminais. Beleza? Então, a correta realmente é a letra D. O clitóris apresenta corpo, glande, tecido erétil, ramos também e é altamente vascularizado. Se a gente for ver aqui, é um órgão muito maior do que ele aparenta ser externamente. Que o que aparece externamente é apenas a sua glande. Que é similar, né, vem da mesma origem embriológica da glande do pênis. Por isso tem o mesmo nome. Inclusive, ele tem um prepúrcio, ele tem um corpo, ele tem bulbo. Entenderam? Ele fica... O seu corpo, né, fica abraçando, assim, digamos, a entrada da vagina. É um órgão altamente vascularizado, responsável pelo prazer sexual feminino. Beleza? Está correta. Aqui, o monte público, a gente vai ver, se a imagem carregou, que ele fica, na verdade, aqui, anterior à sínfise pública. Aqui, a gente pode ver o prepúrcio do clitóris, lábio menor, que não há pelos, o lábio maior, onde há os pelos, o ósseo da uretra aqui, o ósseo da vagina aqui. Beleza? São estruturas separadas. Porque nos homens é um... Tanto a forma que conecta, né, tanto o sistema reprodutor quanto o urinário masculino à uretra, é a mesma coisa. Nas mulheres, não. É separado. Beleza? Acho que essa imagem aqui... Ó, pronto. Aqui está um pouquinho melhor, menor, né? O ósseo da vagina, ósseo da uretra, lábio menor, lábio maior, prepúrcio do clitóris. E aqui, o monte público. Não aparece muito bem porque a imagem está cortada, mas é isso aí. Aqui, vamos ver se aparecem as glândulas ou não. Mesma coisa. Então, tá. Beleza, Doc? Então, ah, eu fiz aqui uma anotação que a região entre os grandes lábios é chamada de rima do pudendo, porque a gente pode confundir que a região entre os pequenos lábios é chamada de vestíbulo, beleza? Mas é só uma definiçãozinha anatômica mais para vocês terem aí um pouquinho mais de conteúdo além da questão. Certo? Então, na próxima questão, nós vamos falar agora, questão 9 do nosso plano de ensino, que fala um pouquinho sobre o peritônio e as escavações. A gente já viu naquela outra imagem, né? Mas vamos tentar relembrar aqui. Sobre as relações do sistema reprodutor feminino com o peritônio, assinale a alternativa correta. A escavação reto-uterina está localizada entre a bexiga urinária e o útero. Essa vocês têm que me responder. Eu já respondi, já falei ela umas três vezes, hein? B. As vísceras reprodutoras femininas são recobertas por peritônio parietal, o qual acaba criando duas escavações. Isso a gente sabe que tá certo, né? Então, já parte dali. C. A escavação vesicuterina está localizada entre a parede posterior do útero e o reto. Ou letra D. Na cavidade pélvica, as vísceras do sistema reprodutor feminino são recobertas por peritônio visceral. E aí? O que que tá certo nessa questão? Ele que é a correta, lembrem. Uma aguinha. Uma caneca lindona da MedSimple. Perceberam que agora eu tenho um fundo? Maravilhoso, né? Bom, o peritônio, como a gente lembra, ele é como se fosse um saco, digamos, que envolve os nossos órgãos, principalmente na cavidade abdominal. O que que acontece? Ele é uma membrana dupla. Uma parte dele reveste intimamente os órgãos e é chamado de peritônio visceral e a outra fica na parede do nosso corpo, né? Uma parte mais na frente, uma parte mais atrás, que é daí o peritônio parietal. É esse peritônio parietal que é aquele que a gente viu na imagem que recobre o útero, recobre a parte superior da bexiga também e passa pra parte de trás do corpo, ali pras costas e criando aquelas duas escavações. A reta uterina e a vesicuterina entre reto e útero, entre útero e bexiga. Os ovários ficam, né? Coloca nos comentários pra mim, depois eu respondo. Já falei. Então, vamos analisar. A escavação reta uterina está entre a bexiga e o útero? Não, está entre o reto e o útero. Então, nessa mesma linha tem a letra C. A escavação vesicuterina está entre a parede posterior do útero e o reto. Não, está entre a bexiga e o útero. Beleza? Na cavidade pélvica, as vísceras do sistema reprodutor feminino são recobertas por peritônio visceral. Aqui está o erro. Visceral. Não é o visceral. Porque o visceral é o que faz o... Fica um contato com os órgãos do sistema digestório, vamos dizer assim. Entre outros, mas sobretudo digestório. Ele é recoberto por peritônio parietal. Beleza? A gente já vai ver na imagem. Então, a correta realmente é a letra B. São recobertos por peritônio parietal. Acabamos de falar qual acaba criando duas escavações. Vésicuterina e retuterina. Letra B. Ali, perfeito. O peritônio parietal recobre as vísceras do sistema reprodutor feminino. Úteros, tubas uterinas e ovário. Não recobre vagina e vulva. O peritônio parietal sofre um rebatimento, que acaba criando as duas alterações, as duas escavações. E aqui a gente pode ver, ó. Parede anterior, perdão. Recobre aqui, passa por cima da bexiga, por cima do útero, né? Faz essa dobra que faz essa escavação aqui, vésicuterina. Continua aqui pelo útero e passa aqui pelo reto. Beleza? Então, aqui, escavação reto uterina. Aqui mostra certinho o peritônio. Beleza, Doc? Então, é isso. Acho que com essa imagem a gente consegue matar todas as alternativas. Vamos para a próxima. A próxima é a 10 do nosso plano de ensino, que vamos falar um pouquinho sobre os ligamentos do ovário. É uma questão um pouquinho mais difícil, aqui está como intermediária, mas vamos ver, a gente consegue. Já vimos bastante coisa. Sobre os ligamentos do ovário, ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Letra A. O ligamento largo conecta os ovários à lateral da parede abdominal. Letra B. O ligamento suspensor do ovário conecta os polos tubários dos ovários à cavidade pélvica. Letra C. O ligamento útero-ovárico conecta os polos uterinos dos ovários ao útero. Ou letra D. O ligamento próprio do ovário é um ligamento peritonial por onde passam vasos e nervos. E aí? Qual que é a incorreta? Bom, vamos começar assim pensando. O ligamento próprio do ovário, ele também é chamado de útero-ovárico. Então, por esse nome útero-ovárico, a gente já consegue perceber que ele vai ligar o polo uterino do ovário, ou seja, aquela parte, aquela pontinha que está mais perto do útero, ao próprio útero. Então, ele recebe esses dois nomes. Útero-ovárico ou próprio do ovário. Beleza? O ligamento mesovárico, na verdade, ele é formado por um ligamento peritonial, por onde vão passar vasos e nervos. Então, aqui temos um erro. Por quê? Porque ele fala aqui que o ligamento útero-ovárico conecta... Opa, perdão. Não. Aqui. O ligamento próprio do ovário é um ligamento peritonial por onde passam vasos e nervos. Não. Por quê? Porque o ligamento próprio do ovário é também chamado de ligamento útero-ovárico, que a gente acabou de falar que é o que tem o ligamento entre o útero e o ovário, como o próprio nome diz. Então, como ele quer a incorreta, realmente é essa letra D. Aqui. O ligamento próprio do ovário une os polos uterinos do ovário ao útero. Então, vamos ver aqui. Ligamento próprio. Polo uterino ao útero. Beleza? É esse aqui. O ligamento mesovárico é um ligamento peritonial por onde passam vasos e nervos. E ele está aqui. Ele passa muito próximo do ligamento do ovário, mas não são a mesma coisa. Beleza? Aqui aparece o ligamento suspensor do ovário, que lá naquela outra questão não aparecia muito bem, lembra? Então, ele está aqui, ligando a parte, a outra ponta do ovário, que não é essa aqui uterina, até a cavidade pélvica, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Conecta os polos tubários dos ovários à cavidade pélvica. Beleza? É esse aqui, ó. O polo tubário, que fica mais próximo da tubuterina, até a cavidade pélvica, para manter ele ali no lugarzinho. Sempre voltado para a tubuterina, porque se a gente pensar, né, se não tivesse esse ligamento, ele poderia, essa ponta dele poderia cair. E daí, as fíbridas não iam fazer o papel delas de catar o ócito, que foi o ostado. Beleza? Aqui, o ligamento largo é aqui, ó. Ligamento largo aqui. Esse aqui. Beleza? E aqui está o ligamento redondo, mas aí ele é do útero, não do ovário. Perfeito, Doc? Então, vamos lá. Sem dúvidas. Deixa eu vir mais perto, que eu estou quase sumindo ali na imagem. A próxima nossa vai ser a 18 do nosso plano de ensino, e nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os ligamentos, beleza? Sobre os ligamentos do sistema reprodutor feminino, vamos assinalar a alternativa correta. E nós temos cinco alternativas, vamos lá. Ligamento redondo. Tecido que liga a lateral do útero até os grandes lábios na vulva, passando pelo canal inguinal. Letra B. Ligamento suspensor do ovário. Estende-se da extremidade uterina... Oh, tem uma repetição, perdão. A extremidade uterina do ovário aborda a lateral do útero, logo abaixo da implantação da base da tuba uterina. Letra C. Ligamento próprio do ovário. Estende-se da fáscia do músculo psoas maior à extremidade tubal do ovário. Letra D. Ligamento largo. Prega lateral do mesovário, que passa sobre a tuba uterina, participando do sistema suspensor e fixador do ovário e principalmente da tuba uterina, constituindo-se de membrana peritonial. Ligamento meso-salpinge. Lâmina do peritônio, que reveste ao mesmo tempo o útero e as tubas uterinas e chega até a margem mesovárica dos ovários. Então, essa é uma questão um pouquinho mais difícil. Mas vamos lembrar o que a gente estava falando. Lembra que o ligamento próprio do ovário também é chamado de ligamento útero-ovárico? Então, é ele que faz essa ligação da extremidade uterina do ovário até a borda lateral do útero. Portanto, está errado tanto esse quanto esse. Por quê? Estão trocados. O ligamento suspensor do ovário é o que se estende da fáscia do músculo que soa maior até a extremidade tubal do ovário. Lembra? Aquele que eu acabei de falar que se não fosse por ele, o ovário poderia ficar caidinho e as fíbridas não fariam o seu papel. Então, essas duas estão erradas. Aqui, a gente fala de ligamento largo. O ligamento largo é uma lâmina de peritônio que vai revestir ao mesmo tempo úteros, tubo uterina e chega à margem mesovárica dos ovários. Então, também está errado. Está trocado. Por quê? Porque o ligamento mesossalpinge é a prega lateral do mesovário que passa sobre a tubo uterina participando do sistema suspensor fixador do ovário constituindo-se de membrana peritonial. Então, também tem esse errinho aqui de definição, mas é uma questão considerada difícil, tanto que é uma das últimas do nosso plano, porque ele vai elencando, assim, começando com as mais fáceis, médias difíceis. Tem uma classificação própria nossa, mas também de acordo com o grau de acerto de vocês que acaba dizendo se a questão realmente é fácil ou ela é mais difícil, beleza? Então, o que sobra? O ligamento redondo, tecido que liga a lateral do útero até os grandes lábios na vulva, passando pelo canal inguinal. Beleza, é essa que a gente falou até agora. A gente falou até agora, não. A gente não falou até agora, mas que lá numa das primeiras questões eu comentei por cima. Então, ele é uma fibra muscular que se liga ao útero e passa ao longo do ligamento largo, atravessando o canal inguinal e chegando ao lábio maior. Vamos ver se ele aparece aqui. Ixi, bora pra eu achar. Aqui, ligamento próprio do ovário, a gente tá vendo. Aqui, o ligamento largo. Aqui, o ligamento redondo, ó, perfeito. Ele vem aqui e desce pelo canal inguinal até o lábio maior. Aqui, o mesovário, os ovários. O ligamento suspensor do ovário aqui, beleza? Que vai lá pro pessoas maior. Então, assim, é pegar essa imagem e começar a olhar várias e várias vezes até que entre na cabeça. Porque, realmente, a anatomia é isso. É muito visual. A gente tem que pegar e olhar mesmo. De preferência, se a gente conseguir ir num laboratório, né? Muito melhor. Comparar a imagem do livro com a realidade. Mas, então, é essa. Beleza, estamos quase no fim. Agora, vamos pra questão... Estamos quase no fim, não, né? É a última questão que vamos fazer agora, que é também a última questão do nosso plano de ensino, a 20. Mas, vamos falar um pouquinho agora sobre as angulações do útero. Por quê? Vou deixar já aqui pra vocês indo lendo. O útero, ele tem duas angulações. Entre o canal vaginal e o canal uterino. E entre o colo e o corpo do útero. O que que acontece? Elas são chamadas de antiflexão e anteversão. Não são ângulos muito acentuados, digamos. Eles são menores que 90 graus. E a antiflexão é o que ocorre entre o colo e o corpo do útero. Certo? O colo estaria assim, o corpo um pouquinho mais assim, digamos. E a anteversão é realmente entre o canal vaginal e o canal uterino. A gente só consegue pensar nisso se a gente tem uma imagem boa, assim, dessa anatomia toda na nossa cabeça. Então, vamos analisar as alternativas. Antiflexão. Angulação entre o canal vaginal e o canal uterino. errada. Por quê? Porque essa é a anteversão. Anteversão é entre o canal vaginal e o canal uterino. Então, está trocada as duas. Anteversão, angulação entre o colo e o corpo do útero. Não. Essa é a anteflexão. Então, anteversão e antiflexão, essas duas alternativas estão trocadas. Então, a gente pode arriscar e dizer que estão erradas. Anteflexão. O grau de anteflexão geralmente é menor que 90 graus. Sim. Anteversão. O grau de anteversão geralmente é maior que 90 graus. Não. Também geralmente é menor que 90 graus. É claro que as posições do útero podem variar, mas aí é uma variação anatômica em geral, né? O que é mais comum, mais recorrente, é ter um útero em anteflexão. Senão, isso aí é um útero retrovertido, a gente chama. Aqui, anteflexão. Angulação entre o colo e o corpo do útero na região do ístimo. Então, vamos ver aqui. Antiflexão. Aqui, vamos ver. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom menos aqui. Ai. Não foi, não foi. Aqui, eu quero dar um zoom um pouquinho menor. Pronto. Aqui, ó. Não lembro mais de qual que eu estava falando agora. Anteflexão. Entre o colo e o corpo do útero. Então, aqui, a gente tem antiflexão. É esse ângulo aqui, entre o colo e o corpo do útero. Então, a gente tem que imaginar sempre esses três eixos. Entre o colo e o corpo do útero, a gente tem a antiflexão. Agora, entre o canal vaginal e o canal do colo do útero ali, a entrada do útero, é o ângulo de anteversão. Beleza? Então, aqui, anteflexão, anteversão. Os dois menores que 90 graus. Perfeito? Então, terminamos por hoje a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Fico aberto às sugestões que vocês quiserem de conteúdo. Podem mandar aqui nos comentários. Podem mandar no nosso direct. Podem sugerir alguma versão que eu possa fazer um pouco diferente. Se quiserem que eu misture algum plano de ensino. Não sei. Vocês que mandam. E amanhã, lembrem-se, vocês têm live no mesmo horário sobre ciclo clínico Kufurlan. Espero que tenham gostado. Espero vocês semana que vem novamente. E até mais!